Um jovenzinho de 18 anos se alistou pra cumprir o seu dever Se apresentou perante algum mandante sempre disposto a lhe obedecer O comandante, uma fera humana, soltava gritos de estremecer O soldadinho, um religioso, que orava ao Deus bondoso sem o chefe saber Um certo dia o seu comandante ficou sabendo o que acontecia Que o soldadinho só falava em Deus e sobre ele era rebeldia Foi intimado em sua sala com arrogância o superior dizia Sou eu quem mando nesse pelotão e sua religião é pura fantasia O comandante disse a um soldadinho com a intenção de lhe humilhar Tá vendo aquele caminhão no pátio que há muito tempo está sem funcionar Sei que você não sabe dirigir, peça seu Deus pra lhe ensinar Se dirigir aquele caminhão vou me ajoelhar ao chão e a seu Deus adorar O soldadinho entrou na cabine orientado pelo seu senhor Deu uma volta em todo o quarteirão Voltou e disse ao seu superior O caminhão precisa de uns reparos Posso fazer isso para o senhor O comandante se ajoelhou no chão e a Deus pediu perdão Dizendo o caminhão Aleluia Está sem motor Aleluia O caminhão